Vai começar o jogo aqui em Trieste na Itália, começa com o saque da Bulgária E o primeiro ponto é da Sérvia, Mihailovic Sacou lá, Zarcova O Nienovic levantou E aí, Mihailovic O Nienovic Mihailovic, agora a bola dentro da Mihailovic Chegou Mihailovic Boa, espetáculo de ataque Bola, dificílima para Mihailovic Nikolova O Nienovic Mihailovic Primeiro ponto do segundo set Jogo de amanhã, amanhã o Zé Roberto, pelo menos para começar, já garantiu a força máxima No decorrer do jogo Olha a Mihailovic A quinta irlandesa que é atual campeã asiática, veio com seu time em reserva E a Mihailovic, jogos pela seleção da Sérvia, aí a levantadora Mihailovic Sétimo ponto O Nienovic Basileva lá com a Kitipova Pegaram a Filipova Mais um bloqueio sérvio Silvia Popovic O Nienovic Mihailovic Mihailovic Rabatzeva vai lá Chegou a Cevich Essa bola vem para Mihailovic Põe no chão Oitavo ponto do Marões Zero E agora você está acompanhando Sérvia e Bulgária Bola boa, hein? Olha o Moná Último toque Exatamente Moná estava de joelhos Agora nessa última Nessa última bola aí É ponto da Sérvia Mais um Uma defesa E não um bloqueio Rabatzeva Três pontos tem de vantagem Agora a seleção Sérvia Mihailovic Agora quatro Agora quatro Dezenove Maria Filipova Kittipova A outra Filipova Parou no bloqueio Sérvia Sacando Rabatzeva O Nienovic Mihailovic Bola difícil ali para a Libero Rabatzeva Cevich Chegou Mihailovic Olha A de enfim Mihailovic Está fazendo uma grande partida Mihailovic Vasileva Cevich Mihailovic E essa bola Voltou E saiu Mais um Agora Boná Moná Monienovic Mihailovic Bola pesada Para o Coleva Koscovich Monienovic Chegou Mihailovic Bola no chão Bola boa Filipova Cevich Onienovic Mihailovic Não Onienovic Mihailovic Não deu cobertura Não deu cobertura Para isso É verdade Marco Onienovic Mihailovic Uma pancada Sérvia Sérvia e comete Rabatzeva Molda Mihailovic Tocou É ponto Da Sérvia Vitória Da Sérvia A Sérvia Conquista Sua segunda Vitória No Mundial Em dois jogos Tirada O Beleja Volcom É inh